É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e no programa de hoje vamos conversar com o Adriel e o David. Eles que tem um canal no YouTube com apenas poucos vídeos, mas tem números muito grandes em relação à instrução de tudo que você precisa para começar a minerar. Uma conversa super bacana com muita informação para você. Não se esqueça também de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. No YouTube e também em outras mídias sociais como no Facebook, Twitter, Instagram e também no SoundCloud, o nosso podcast. É isso aí galera, então vamos conversar hoje aqui com o Adriel e o David, os do Sue Miners, beleza galera? Beleza, beleza Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, vamos lá então, apresenta quem que é o Adriel e quem que é o David? Meu nome é Adriel e eu sou o David. Cara, eu vi o vídeo de vocês no YouTube, vocês tem um canal com apenas acho que 7 ou 8 vídeos, mas tem uma audiência gigante, porque vocês colocaram um vídeo super simples, coisa literalmente de molecada, que eu vi que vocês montaram na sala de casa, um rig de mineração, dando dicas legais e depois toda a parte de hackear a placa, instalar o BIOS e também de como fazer a mineração. Como é que vocês começaram com isso? Cara, na verdade assim, tudo começou com uma brincadeira, né cara? Isso na questão de colocar vídeos no YouTube, né? Mas a mineração em si começou com o Adriel, ele foi pioneiro, né? Ele que deu a ideia da mineração, foi atrás, correu e logo depois ele falou pra nós, né? Porque na verdade é eu, o Adriel e o Anderson Varela, que a gente é de 3, 3 sócios, aí a gente resolveu investir, né? Aí eu... Mineração com placa de vídeo cada vez mais rentável. Pô, me interessou de primeiro instante, né? Aí comecei a pesquisar, só que eu só encontrei a mineração na nuvem. Então eu falei, pô, já trabalhei com esse tipo de processo, não gostei muito e fiquei meio precioso, fiquei esperando. Aí, tempos depois eu encontrei novamente com mineração por hardware. Pô, começou a me interessar, cara. Aí começamos a investir, conversei com meu sócio, que é o David, na época. Falei, ó, cara, tem essa mineração de moeda digital e tal, que era na época até hoje, é o Ethereum, que estava bomboando. Falei, ó, cara, vamos comprar umas placas aí, vamos testar. Aí começou. Começou, digamos, a brincadeira de ver se a coisa realmente funcionava, se era aquela ali, a mineração dava aquele rendimento, se valia a pena, se não valia, entendeu? E começamos, cara. Deixa eu te perguntar, você comentou ali, mineração na nuvem, isso daí é realidade, vale a pena ou é patifaria? Cara, como é que eu vou te dizer? Tanto tem seu lado positivo como negativo. Vale a pena vale, cara, mas o ruim é tu ficar pensando assim, pô, eu vou investir numa empresa, que às vezes é uma empresa nova, entendeu? Tu não sabe onde é que fica. Tu não sabe onde é que fica, tu não consegue ver os maquinário que tá trabalhando, entendeu? E geralmente é um valor muito mais acima do que se fosse comprar o equipamento e montar, entendeu? Se eu quiser minerar hoje, diferente de moeda, quanto mais ou menos eu preciso gastar, investir pra viver de mineração, que você comentou antes da gente começar a gravar a entrevista, que você saiu do emprego pra viver de mineração hoje, né? É, depende, cara, assim, ó, pra viver de mineração mesmo, a gente indica umas duas máquinas no mínimo, tá? Porque duas máquinas hoje dão um ganho de dois mil reais, digamos, dois mil reais. Antigamente, na verdade, há uns dois meses atrás, estavam dando duas máquinas aí, seis mil reais ou mais, né? Seis mil reais, certo. Só que desvalorizou as criptomoedas, enfim. E como nesse tempo aí, acho que foi de maio, junho, maio e junho, acho que foi a explosão que deu, o pessoal tudo começou a, ao mesmo tempo, começou o pessoal tudo vindo a mineração, as placas de vídeo começaram a sumir no mercado, os valores começaram a aumentar, entendeu? E esse, ao mesmo tempo, as moedas que estavam, o Ethereum que chegou a um pico de 400 dólares, ela começou a cair, entendeu? Hoje tá girando em média de 200, 220 dólares. Só que a compensação disso, a dificuldade aumentou muito, entendeu? Hoje tu tem um rendimento, mas não é como um mês ou dois meses atrás. Só que mesmo assim, o rendimento ainda tá bom, cara. Porque quando começamos, na época, uma riga de mineração com seis placas de vídeo, girava em torno de 800 reais por mês, cara. Entendeu? Tem vídeos nossos aí, tem dados confirmados, né? Que eu acho que foi em fevereiro que eu fiz o vídeo, eu acho. Acho que foi em fevereiro, eu tenho um vídeo aí que eu acho que é o nosso segundo ou terceiro vídeo, que diz o rendimento, né? Certo. Nesse período, tava dando, com 10 placas de vídeos, é uma riga e meio, um pouco mais, tava dando mil reais por mês, tá? Isso não tirando o valor da energia, né? Que é entre base e 500 reais. Então, a gente tinha um lucro de 500 reais por mês. Aí, começou a subir e com essas 10 placas, tava dando 5 mil reais por mês, há pouco tempo atrás. Questão de seis meses, mais ou menos, né? E agora voltou a cair novamente. Fala pra gente, como é que vocês fazem o cálculo do consumo de energia elétrica e quanto que vem de conta pra vocês antes e depois que vocês começaram a minerar, assim, numa média mensal? Bom, o cálculo é feito através, assim, de mais ou menos, a gente só sabe pela fonte, né? Porque uma fonte, mais ou menos, hoje, a capacidade máxima dela é de 5 amperes, se eu não me engano. Daí, a gente pega, faz uma regra de 3, tá? Só que a gente tem que saber o valor da energia local, entendeu? Da região. Sabendo o valor da energia local da região, a gente pega, por exemplo, esses 5 amperes, a gente faz o cálculo e vai dar mais ou menos entre 600 e poucos quilowatts por mês. Isso, 600 e poucos quilowatts por mês. Dá uma rig de seis placas. Pessoal, sendo um cálculo mais exato, o pessoal tem que levar em consideração as placas de vidro usado, tá? E um cálculo mais exato, tu vai ter, realmente vai ser utilizando um wattímetro de tomada, que tu sabe certinho quantos watts que ela tá consumindo. Então, cara, pra ter uma noção do gasto de energia que o equipamento gera, vai ter que levar em conta o consumo dele. Vai se depender, geralmente, do modelo de placa. As RX, as 570 e 580, são as que têm o menor consumo na questão de desempenho e energia, entendeu? E deixa eu te perguntar, qual que é o fator de segurança em relação ao aquecimento? Eu faço parte de um grupo aí no Telegram, os caras vão já colocar uma foto de um rig inteiro derretido, que isso pode até ser uma questão de segurança também. Cara, a questão, acho que desse rig inteiro derretido, é mineração em dual. Porque o que acontece, hoje no Ethereum, que tu usa um programa, que na verdade é o Playmore, dual Ethereum, pode minerar tanto o Ethereum como outra moeda, ou Decred, ou Seacon, ou Libri, ou Pasqual, entendeu? Que daí seria uma mineração dual, vai minerar o algoritmo, que é o ETH, vai ser o principal, e o secundário vai ser o Decred, ou vai ser uma outra moeda. Só que nesse tipo de mineração, se o pessoal não tem experiência, não tem cuidado, ele sobrecarrega a placa e assim, danificando, queimando uma fonte, ou até os adaptadores riser da placa de vídeo, e geralmente é isso que causa o superaquecimento e queima, mas não pelo calor gerado nas placas de vídeo, porque as placas de vídeo tem um sistema de segurança, que até 85 graus ela aceita, depois disso ela desarma a placa para não ter... E tem a questão do hardware também, que nem essas risers, cabo risers, esses quando são de má qualidade, pode também vir a danificar, queimar, derrete tudo, e até chegar na fonte, a fonte desligar, demora, por isso que derrete tudo. Mas geralmente é na questão do hardware, o pessoal quer economizar comprando uma fontezinha de 600 reais, de 1.200 watts, cara, nós aconselhamos fonte de mercado, essas fontes mais... Industrial, né? E já de nome, entendeu? Não essas marcas, digamos assim, paralelas aí, que para isso, nossas genéricas, para a mineração não compensa, o barato sai caro. Legal, deixa eu te perguntar, vocês mineram, recebem, fazem validações de bloco, dependendo da moeda e tudo mais, claro, recebem as moedas, o que você faz com as moedas digitais que vocês recebem? Como que é esse processo de vocês venderem, trocar, não sei se vocês fazem trading, como é que é isso? Bom, no momento a gente está guardando tudo, tá? É uma questão de investimento também. Antigamente a gente pegava, até por meio que medo, né? Que poderia acontecer alguma coisa e não retornasse mais dinheiro. Então hoje a gente pega e guarda, deixa valorizar, quando a gente precisar a gente vende. Entendeu? E a gente vive mais das consultorias que a gente faz, que apesar de a gente dar todo esse conteúdo no YouTube, é a nossa maneira de ganhar um pouco mais de dinheiro fazendo consultoria para o pessoal que tem mais dificuldades, entendeu? Claro. Então o pessoal quiser contactar vocês para qualquer tipo de serviço na área de mineração, através de onde? Pode ser através do nosso e-mail que está em todos os vídeos, é contato arroba sulminers.com ou pelo Facebook. E o Sul Miners é porque vocês são daí da região do Rio Grande do Sul, né? Exato, exato. E qual hoje é o melhor estado no Brasil para se minerar em relação ao preço da eletricidade? Cara, esse é um dado que eu não tenho como dizer agora, porque eu tenho que pesquisar sobre valores de energia das regiões, né? Aqui no Sul é caro. Aqui no Sul está girando em torno de 0,69 km. É, 0,7 km ou 1 kWh. 1 kWh. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma entrevista com o Rossello, que é o fundador da CoinBR, né? Que ele fazia mineração no Brasil e ele na entrevista falou ali, ele falou, olha, foi mais barato para mim juntar tudo e mudar para o Paraguai pelo custo da energia elétrica do que minerar no Brasil, né? Ah, sim, lá mais ou menos é umas 5 ou 6 vezes mais barata a energia. Aí compensa, claro, os equipamentos já ficam mais pertos, lá é mais barato o equipamento também do que o Brasil, então a galera juntou o útil ao agradável, entendeu? É. Isso é muito mais barato pelo custo da energia, né? Ou seja, o Brasil que está passando por uma crise econômica violenta poderia estar usufruindo dessa capacidade de mineração se equipamentos não tivessem muito imposto e se a energia elétrica fosse mais barata também? Exatamente. Ah, com certeza. O ROI, que é o de investimento, seria muito mais rápido o pagamento, né? Hoje, por cima, acho que está demorando um ano e seis meses para voltar o investimento. Se fosse menor o custo, menor das peças e tudo, ficaria entre um ano e o retorno do investimento. E onde é que vocês acham que vai parar tudo isso, esse negócio de mineração? Porque, assim, são literalmente profissões novas, né? O minerador não é aquele cara que está extraindo carvão ou minério do fundo da terra e nem mora. O minerador hoje é um cara especialista em TI, especialista em hackear a placa de vídeo, especialista em montagem, né? E aí tem o trader de Bitcoin, de altcoin, tem o pessoal que dá consultoria também de marketing e tudo mais. Isso criou uma leva de empregos gigante que são pouquíssimas pessoas que conhecem ainda. Onde é que vocês acham que vai estar tudo isso aí daqui a cinco, dez anos? Cara, eu creio que ainda vai longe ainda, cara, porque é um mercado relativamente novo, tá? Essa questão do Bitcoin foi em 2009, né? Que foi lançado o Bitcoin e foi agora, dois anos pra cá, que começou a dar essa explosão em tudo, entendeu? Então, creio que pode mudar a mineração, algum tempo vai mudar a determinada forma de trabalhar, entendeu? Mas ela vai, digamos, essa profissão vai prosseguir por um bom tempo, cara. Porque é a tendência, né, Rodrigo? De mercado, Deus. Na verdade, o blockchain, a moeda, precisa dos mineradores pra, digamos, sobreviver nesse tipo, entendeu? Nesse tipo de trabalho que eu dado. E sobre a questão de mineração mesmo, não é tão complexo como muita gente acha, né? Certo. É bem mais fácil. É tranquilo minerar, não é um bicho de sete cabeças que tem que programar, fazer um Java 4. Só que, claro, tu tem que iniciar, pegar a experiência aí pra te estar estável no ramo, né? Tudo é experiência. Muito legal, então. O pessoal quiser seguir vocês mais uma vez. Não se esqueça, é o Suminers, o canal no YouTube, tem a página no Facebook também, tem telefone pra contato pra quem quiser qualquer tipo de consultoria em relação à montagem que vocês fazem, né? programação, dicas, tudo mais. E aí, depois de lá pelo e-mail de vocês, vocês passam no WhatsApp, o pessoal quiser contactar vocês. Vamos lá, considerações finais aí que vocês quiserem deixar um recado pra galera. O que eu posso falar, assim, em nome da Suminers, é a questão da galera não perder a paciência, não ter esperança que a mineração é o futuro, entendeu? Muita gente investiu e hoje está largando fora, está saindo do foco, está vendendo as máquinas, mas futuramente, olha, eu tenho quase certeza que isso vai valorizar muito, as metas vão valorizar muito, e quem vendeu essas máquinas no dia de hoje, enfim, vai estar perdendo dinheiro no futuro. Porque é um investimento, né? A gente não tem 100% de certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Mas já tem uma noção de que o mercado está encaminhando, né? E a criptomoeda, os bitcoins, enfim, é o futuro. É o futuro e todo mundo está sabendo disso. Todo mundo não, até porque está em andamento, né? Sim, sim. Mas logo, logo vai explodir aí e os países que estão saindo na frente, que nem o Japão, já está aderindo o bitcoin, a Rússia também está bem encaminhada, a Austrália, enfim, esses países vão se concretizar e vão estar entre os topos aí do, como eu posso dizer, país de primeiro mundo, né? E o Brasil, como sempre, é atrasado em tudo. Não, mas muito legal. O vídeo de vocês é bem bacana, cara. Espero que vocês possam fazer mais vídeo, literalmente, ensinando a galera a detalhes pequenos. Como o meu canal, eu recebo apoio do Bloco dentro da Dash, mas eu converso de qualquer moeda, porque, assim, na minha opinião, qualquer moeda que estourar em nível mundial vai levar todas as outras moedas que são sérias para cima também. Parabéns, Adriel. Parabéns, David. Espero que vocês consigam produzir mais conteúdo de ótima qualidade que está no canal de vocês. Valeu, Rodrigo. Valeu pela oportunidade, cara. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho